Oi, mozada! Tudo bom com vocês? Gente, como que eu não tô bom, querido? Agora nós estamos com um milhão de gente aqui, espalhada por esse Brasil afora, e alguns respingos por algumas partes do mundo. Nós temos um finíssimo, fubá do céu! Então, pra não comemorar, assim, por causa de nós ter chegado a um milhão, eu vim aqui pra reagir ao primeiro vídeo que eu postei no canal, aquele vídeo que foi onde começou tudo, fubá. Aqui não fala a data exatamente, mas o vídeo foi postado em 2015, dia 15, dia 20 de outubro, tá aí por esses dias. Ai, fubá do céu, que vergonha que eu tinha! Mas então, vamos reagir aqui pra nós ver como que era que eu fazia, como que, né? Antes de começar a reagir, fubá, se inscreva no canal, então, não é porque nós chegamos no milhão que vocês vão esquecer de triscar o dedo do botão aqui. Quem não tá inscrito, se inscreva, fubá do céu, que é pra ajudar nós a aumentar. Eu quero que nós aumente que nem cueio. Aperta o joinha também, fubá, pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, daí ele vai tuxar mais vídeo no celular de vocês. Aperta o sininho pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos, querida, reagir ao primeiro vídeo do canal. Ai, vamos começar por essa capa aqui, Jesus glorioso. Na verdade, não tá feio, fubá. Nossa, tá sim. Olha que cara de brabo que eu tô. Eu nem sou brabo, fubá. Eu não sei por que que eu fiz essa cara. Mas por causa dessa barba aqui que o bonequinho do canal tem a barba, fubá. Esse boné de abarreto eu tenho até hoje. A camiseta azul que eu tava usando já desfez. A blusa eu já dei porque o punho desfez também, gente. Era uma camiseta tão veia, querida. Era uma blusa feita com linha de algodão egípcio, da época que Cleópatra tentou ter uma fábrica de tecido dentro da pirâmide, mas não deu certo. Faliu. Vamos começar o vídeo aqui, fubá. Ai, é minha primeira vinheta, fubá lá. Ai, era feinha, mas eu fiz com carinho. De novo vocês veem que jeito que era, ó. Olha lá, apareceu o negocinho assim, apareceu o logo, apareceu a mãozinha. Fiz com o PowerPoint, fubá. Ficou bem feito, né, até. Depois logo eu mudei, mas eu gostava dessa. Vamos ver aqui, eu começando o vídeo, então. Opa! Tudo bom com vocês? Meu nome é Diele. E vocês? Estão no canal Fubá Online. Ai, gente do céu, que vergonha que eu tinha. Eu falava até devagar. Aqui, fubá, eu tava na casa de uma amiga minha, que ela trabalhava numa fábrica, ela morava sozinha. E ela deu um cômodo pra mim, pra eu poder gravar vídeo. Daí, como eu não tinha dinheiro pra fazer um fundo, eu rasguei um monte de jornal, passei cola com água e fui grudando na parede atrás. Ela deixou, teve um amigo meu que ajudou. Mas olha o jeito que eu começava, fubá do céu. Não tinha ânimo, não tinha vida. Parecia que tava morrendo o vídeo. Tava morrendo de vergonha, na verdade, né? Ó, meu nome é Diele. E vocês? Estão no canal Fubá Online. Ai, gente, a minha pele era mais bonita, parece que não parece? Eu tô precisando de uma rimada. Gente, por favor. Doutor Ivo Pitangui, me ajude. Sua mãe já falou pra você não andar com uma companhia? Pois é, amigo. Olha lá, o nome do vídeo é Má Companhia. Aliás, gente, se vocês quiserem que eu refaça esse vídeo, ou refaça algum outro vídeo do canal, vocês me digam que eu vou refazer, fubá. Olha lá, o cabelo é igualzinho do bonequinho do canal. Por isso que o bonequinho do canal tem aquela cara. Porque antes eu tinha esse cabelo e essa barba. Agora o Redevoo que virou. Vamos ver. Quando eu era criança, minha mãe falava assim pra mim, Diele, não ande com Má Companhia. Aliás, ela fala até hoje. E a sua mãe fala isso também? Mãe é tudo igual, né? Mas será que um dia as mães vão parar de falar isso? Nossa, gente do céu, que desânimo. Meu Deus do céu. Mãe, eu tava morrendo de vergonha, gente. Eu tava se mijando na roupa de vergonha. Vamos ver. Mas se a gente analisar bem, o que é Má Companhia? São seus defeitos no fim dos outros. É isso. Vamos analisar. Olha lá, vamos analisar. Que os objetos da casa estão sumindo. Um dia só uma caneta, um dia só um isqueiro, um outro dia só um par de meia. Ai, isso quando não sobe joia. Como se eu tivesse alguma joia na vida pra sumir. Querida, se algum ladrão pula dentro da minha casa pra procurar joia, ele revira a casa e me dá um tapa na cara de raiva de não ter achado. Depois ele vai embora. Leva um pacote de bolacha encheada pra não dizer que entrou à toa. Quando ela vai vir, tá lá no quarto da criança. Tá tudo escondido lá. Daí a mãe já vai falar. Que pariu, meu Deus do céu. Gente do céu, eu falava besteira. Ele nunca prestou? Ladrão. Ladrão. Ai, ai, decisãozinha, gente. Ó, e nessa época eu gravava vídeo na webcam do meu computador. E eu colocava um monte de luz. Ai, pena que eu nunca tirei foto pra vocês verem como que era. Era um monte de caixa empilhada com um monte de luz, fubá do céu, que eu pegava do pico lá da casa da mãe pra fazer uma iluminação porque a câmera não era boa. Não que a de hoje seja uma grande coisa. Eu gravo com o celular hoje. Mas pelo menos tá ali, né? A criança vai crescendo, qualquer amiguinha suspeita pode ser um que use o bonézinho virado pra trás, um que use o boné de abarreta, um que use corrente no... Nossa senhora, olha. Eu queria dar uma aqui, né? Ai, gente do céu. O cheiro da mexerica tava saindo de longe. Não dava dessa cara. O quê? É uma companhia. Mas eu vou analisar uma outra situação. A mãe tá lá quieta na casa. Olha, eu fazia edição até de poeirinha, querida. Hoje que eu tenho preguiça. Vai ver a criança tá dançando. Mas a criança não tá dançando chote. Não tá dançando vaneirão. Ela não tá acompanhando putz-putz da música com a cabeça. Ai, senhora, eu não dançava assim. Até hoje eu nunca dansei, querida. Eu vou até o céu. Sei lá. Tá dançando axé. Ah lá, daquele jeito. Eu só não faço isso, querida, porque eu não tenho saúde pra conseguir. Se eu fizer uma coisa dessa, trava a minha coluna pra eu tô no bananeiro. A turma, eu tenho que levar o de ponta cabeça duro pro hospital. Agora que chega lá, o médico pensa que é uma boneca de macumba que chegou. Tá dublando, Rihanna. Daí a mãe pensa. Tá, que pariu. Meu Deus, eu falava besteira. Sabia, puxou o pai. Ai, que absurdo, gente. Eu tenho que tirar esse vídeo aqui do canal. Criança não pode nem ver. Senhor. O canal não era de família no começo. Agora que é. E ela já vai tratando de cortar tudo que pode levar o filho a ser uma criança viada. Incluindo aqueles amigos que dublavam Rihanna com a criança. Ah lá, gente. No primeiro vídeo eu já dou uma edição dessa pra vocês. Vocês têm que me dar valor, querida. Vocês me estibem. Que no dia do velório dela, é perigoso eu ir do lado do caixão, junto com o amigo meu. Ela abriu um olho só e falar. Eu já não disse pra você não andar com uma companhia? Será que nem o meu... Ah lá, gente. Ai, vocês têm que me dar valor. Eu fazia uma edição boa. Hoje eu sou preguiçoso. Mas olha aí, gente. O vídeo era ruim. A edição era esforçada. Olha. Mas o que a minha mãe não explicava. Gente. O que era uma companhia. Por que eles não eram uma boa companhia. Daí eu ia descobrindo o que era uma companhia por eliminação. Quando alguém ia me chamar lá em casa. O que significa essa rezadinha, gente do céu? Ai, gente do céu. Que vergonha que eu tô passando aqui. Eu tô vermelho. Alguém me traga um copo d'água com açúcar? A minha mãe, dependendo da pessoa, já me olhava com o olhar torto. Nossa senhora. Bastava um olhar que a gente já sabia o que a mãe tava querendo dizer. E o da minha mãe dizia um texto. E no texto eu sempre me ferra... Gente, eu não sei se eu vou conseguir refazer esse vídeo pra ficar bonito. Quer dizer, pra ficar legal. Ai, era muito ruim o futebol que eu tava falando ali. Eu tô com um cara de quem cagou na carça e tem que fazer uma palestra. E tá desforçando, mas a cueca tá pesada. Não parece? Hein? Olha essa edição. Gente, ai. Eu mereci um voto de confiança. Olha lá, ó. Gente, eu ia andar com quem? Olha lá. Ah, Street Fight, querida. Ai, agora que eu percebi. Gente, não tinha nem trilha sonora no vídeo. Ai, eu não tinha escolhido as músicas ainda. Eu não lembro qual que foi o primeiro vídeo, mas não tinha música ainda. Porque amigo que é amiga já chega pulando de voador. Ai, mortal... Gente, ai, meu Deus. Tô tentando arrumar a situação aqui que o vídeo tá ruim. Mas daí pra mãe, no final da história você não pode ser o ator principal. Você tem que ser influenciado. E daí já começam aquelas frases. Já não falei que você não anda com aquela cambada de vagabundo? Já disse. Não ande com uma companhia. Gente, eu não tinha expressão nenhuma na cara. Sabe o que eu parecia? Aquela menina lá que fez o filme do Precúcio. Foi o quê? Uns oito filmes com a mesma cara. Tava dolorida, tava com a mesma cara. Tava dando risada com a mesma cara. Passando frio com a mesma cara. Quantas vezes eu tenho que falar, meu Jesus? Gente, que vídeo cansativo. Como que eu tive coragem? Aceita. Ai, eu tenho saudade do meu cabelo desse jeito. Ó, vocês vejam que essas entradas eu tenho desde sempre fubado. Cresceu, será? Ai, cresceu um pouquinho, né? Um pouquinho, gente, não sei. Eu fui três dedos pra trás já. Daqui seis anos, querido. Eu vou ter só a ferradura da égua aqui, ó. Não vou ter nada em cima. Ai, senhor. Vamos continuar aqui. Mas andou. E tá firme e forte. Você andou com a fubazada do seu bar inteiro. Aí, ó, da onde que sai a fubazada, gente? O nome meu no começo do canal não era fubá. Quer dizer, nunca foi fubá. Vocês me habilitaram. Daí, fubazada é o povo que você anda lá. Deixa eu cortar pra vocês verem. Você andou com a fubazada do seu bar inteiro. Mesmo a sua mãe não deixando. A fubazada é a turma aí da onde vocês moram. O povão, né, querida? Por causa disso que o nosso canal é fubá online. Daí, se começaram a chamar de fubá, eu chamo vocês de fubá também. Virou só uma coisa só. Se jogar você numa panela, com água quente, mexer, você vira polenta. Olha lá, ó, eu dei até uma receita, querida. Foi a primeira receita desse canal. Isso daí, como que foi polenta. Vamos ver como que eu despedi agora. Tamo na área, fubazada. Mas é isso. Se você não podia andar com a fubazada também, comenta aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva e compartilha. Tchau, até a semana que vem. Ah, era um vídeo por semana. Gente, vocês viram como que eu era vergonhoso? Não que eu não seja... Quer dizer, olha, pessoalmente, fubá, hoje, se vocês me encontrar, eu sou parecido com o que vocês viram no vídeo aí. Eu só não tenho vergonha aqui, enquanto eu tô falando com vocês. Mas se vocês me encontrar na rua, ai, senhor, eu sou daquele jeito. Meu Deus do céu, como que as coisas mudam, né? Mas graças a Deus mudou pra melhor. Hoje nós somos tudo amigos aqui. E isso que é o mais importante, fubá do céu. Eu só consigo me sortar quando nós estamos com amizade aqui. Eu nunca imaginava, gente, que nós ia chegar um dia a um milhão de inscritos. Ai, que as coisas deu certo mesmo, né, fubá? Obrigado pelo carinho. Se vocês quiserem, eu volto aqui pra reagir ao outro vídeo, vocês que sabem. E se vocês quiserem, eu refaço esse ou qualquer outro vídeo aí que vocês... Do bem antigo. Que tem vídeo, que tem texto bom. Aí eu pareci uma tábua. Eu pareci aquele amigo do pica-pau lá, o índio de madeira. Toque, toque. Eu não tenho expressão, fubá do céu. Pareci que eu tinha feito uma receita de... Ai, bacana. Gente, mas esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham gostado. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. E, ó, não desista, fubá. Se você tiver canal, se você tiver tentando alguma coisa na sua vida, não desista. Que uma hora dá certo. O meu demorou seis anos, querido. Mas então aqui, ó, um milhão. E hoje tá tão calor que se esquentar mais um pouco, se um milhão virar pipoca. Aqui do lado tem dois vídeos, vocês assistem os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. Sorria sempre, fubá do céu. Eu adoro estar aqui junto com vocês. Tchau, até o próximo vídeo.